Um terrível acidente de avião Tirou a vida de todos os passageiros E tripulantes, exceto por um Você é um sobrevivente E agora você está fora Da civilização Ao redor do oceano, sol quente e tubarão faminto Uma situação quase Sem esperança e uma enorme Oportunidade para morrer Lançam adrenalina em seu sangue Você tem apenas uma coisa Oficio para sobreviver Um simulador de sobrevivência na balsa Vai jogá-lo em uma aventura épica No meio do oceano E sobrevivente, seja muito bem-vindo Ao Survival on Raft Salve galera do Glossy Bullet Caraca mano Vamos selecionar aqui Aqui tem os estilos Conquista desbloqueada Ganhamos 500 de XP Agora vamos ver aqui Certo Cabelinho 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 comprido Vamos deixar Mano Vamos deixar assim Beleza Vamos deixar assim A personagem Isso mesmo Skin Deixa eu ver Tem a cor da skin Não tem problema Player 2 Não, não Player 2 Esse meu nome Não, não Não é possível Vamos colocar Eu vou deixar É Bullet Bullet Ok, ok, ok Beleza Agora essa outra parte Aqui Tem como a gente Customizar Vamos ver Uma touquinha do mal Ó sinistro Pera aí Vou deixar cabelo grande Pra ver Beleza Coloca a touquinha Ih, rapaz Não, assim ficou Não, não Assim não Bonezinho Ninguém me vê Ninguém me vê Ó da hora Isso aqui é acessórios Pera, 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 pera Tira, tira É, garoto Tá parecendo o Matrix Oh, mano Gostei disso aqui Não, mas tira, tira Oh, não, não Ai, pra quem Beleza Voltei Tirou Tá tudo certo aqui Pronto Tchou, aí, garoto Vitor Dá pra gente escolher A roupa, né Ah, mas aqui Eu acho que vai ter que comprar Vamos ver Eu não sei Vamos colocar aqui Essa Essa é sobrevivente Provavelmente vai ter que comprar Ó, essas aqui Que tem Com o negocinho ali Tem que comprar Tá vendo Ó, isso aqui é bacana Customizar aí Volta Uma calça Uma básica Sendo que eu acho Que a gente não vai começar Com isso, né Ou vai Essas aqui já tem que comprar Tá vendo Perfeito Deixa assim Uma bota Chinelinho Ah, dá pra usar o chinelinho Na verdade Não, mas logo de bota mesmo Não, não quero nada disso aqui não Ok Então é isso Eu acho que conseguimos Modificar tudo, né Perfeito Voltando Beleza Já salvou Deixa eu salvar aqui a cor A cor eu vou deixar Mano, ela tá tipo Deixa assim ó Black Ok Voltamos Agora sim tem mais alguma coisa Conectar no jogo E vamos selecionar aqui Criar um novo jogo Né Aqui tem como continuar Mas eu nunca joguei Isso aqui Novo jogo Survival Isso mesmo Tem opção de Sobrevivência Criativo Isso aqui É Fogo Fogo amigo É Não Vou deixar desativado Mano, vou deixar Aqui normal Vou colocar Ó, aqui é pra gente copiar A id Ou convidar alguém Pra jogar junto com a gente Beleza Vou colocar em play Aqui só pra gente ver Como é que é Depois a gente Joga aí Junto com outra pessoa Caraca, mano A gente tá dentro do avião, mano Se liga É Tem uma coisa aqui Tem um menininho Pessoal Não dá pra gente fazer mais nada Fora isso daqui Vamos Caraca, bicho Mano, por isso que eu não gosto Mano, eu não gosto de avião, não Colocar o cinto Tá pedindo pra gente colocar o cinto Ok Ixi, o molequinho ali Roda Roda Não dá pra gente Goda Tchau, tchau Maluco, eu já apareço com a faca na mão, mano O cara é treinado, hein, mano Vamos ver aqui o que tá escrito Então aqui, é... Parece que eu sou o único que sobreviveu ao acidente de avião Para minha sorte, tem uma jangada, um gancho e um pouco de comida, né? Tipo, tá bom, né? Vou clicar aqui pra ver Ó, aqui tá pedindo pra gente fazer um martelo, tá? É... Para expandir aqui a jangada, é preciso fazer um martelo, beleza Bem, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha no mapa Cara, a gente cai aqui, mano Vamos testar Não Não, não cai não Vamos ver a mochila Só tem a mochila, beleza Ah, tá pedindo aqui pra gente Pegar tábuas E trapo, né? Mas como que a gente vai conseguir isso aqui? Vamos ver aqui Ah, tem um gancho, peraí Aí, ó Ah, agora a gente consegue estar utilizando, tá vendo? Vamos puxar Peraí, não deu certo Vamos mirar nele Aí, garoto Tamo ficando bom nisso Puxa Ah, entendi, mano Boa Vamos produzir o martelo Ó, já tem os craft aqui Que a gente tem a lã Ai, olha, mano Tem a corda O martelo Vamos craftar Caraca Beleza Agora estamos prontos, né? Pra expandir Vamos ver como é que funciona Oh, rapaz Peraí que tem uma caixa aqui Vamos pegar essa caixa Vamos usar o martelo Beleza Oh, rapaz Ah, a gente precisa encontrar mais itens aqui Pra poder estar produzindo, ó Precisa da corda Deixa eu ver o que está pedindo ali Então Ah, aqui, ó Pra gente pegar a tauba Acho que tipo pano ali, né? E... Alguma coisa marinha Eu acho que é alga marinha, né? Vamos... Vamos prender Caraca, mas está tudo longe Colocar o gancho Beleza Vamos ver se a gente alcança Essas caixas aqui, ó Vamos ver Mira pra cá Aperta, segura E taca Vamos ver se a gente alcança lá Caraca Quase, hein? Isso aqui tem durabilidade? Não alcançamos, não Vamos tentar jogar assim, ó De cima Eu acho que assim vai, hein? Aperta Segura Estamos que... Estamos aprendendo aqui no jogo, hein? Olha lá Eu acho que agora deu certo Aê Boa Falei Estamos pegando esquema já Muito bom Muito bom O que tem de bom aqui? Aê, garoto Já conseguimos ali O... 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 Só está faltando algas marinhas As algas marinhas Vamos lá Mirar aqui de novo, ó Um pouquinho mais pra cima Vamos ver se vai Uh, garoto Aê Oh, mano Uh, que nada, cara Pegamos mais algumas coisas Deixa eu ver Algas marinhas Eu acho que não veio, não Ó, tem mais coisas aqui Pra gente produzir, ó É A gente tem só três Tá pedindo oito Tá vendo, ó Então a gente tem que coletar mais É... Eu acho que é alga, mano Não sei Não sei Só pode ser alga, né Que não é Tá no meio do oceano Faz sentido Galera, você tá gostando Da gameplay, hein? Deixa seu likezão Pra fortalecer, beleza? Ó lá Três Se tinha três Oh, caramba Tá muito longe lá Ah, caramba Tá bem pertinho aqui Ah, essa eu errei, hein Ah, mas... Ah, se a gente passar Pela caixa A gente acerta também Boa Vou dar um salve aí pro Jonas Conseguimos aí, beleza? Vamos craftar então Pra expandir Eu acho que é isso aqui, né Ó, craftar quatro Vamos ver Isso, isso mesmo Boa Certo Vamos clicar aqui Agora a gente precisa pegar o martelo Ok Adicionar o piso Ah, já tá aqui, já pronto Oh, rapaz Vamos colocar aqui Aí Boa Garoto Vamos clicar aqui Certo Agora a gente tem que colocar alguma coisa É um coletor de água, né Vamos clicar Ah, já tá aqui, já, ó Isso Ah, lógico A gente precisa da água, né Com certeza Liberou aí Vamos clicar aqui agora Continuar Aqui tá pedindo pra gente coletar mais coisas Ó Sucata Mais alga E quatro pano, né Então vamos mudar aqui pra cordinha Opa Venha Caraca, mano Que da hora, cara Mano Isso aqui jogar com amigo Vai ser sensacional, tá A gente sobreviver aqui Mano Eu nem sei se o gráfico tá no último aqui Falando nisso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Vamos ver Eu acho que deu uma melhorada, né Eu liguei ali o FPS e tudo mais Ó, agora tá aparecendo coisas aqui no rio, né Agora tá melhor Tava na qualidade Ó, cara A caixa já tava aqui Não precisava trazer ela Mas conseguimos coletar ali Pera e volta Vamos buscar mais coisas Ó, dá pra pegar esses trapos aqui também, tá Vamos jogar por aqui Alá, boa Mano, pelo que eu tô vendo Ali já tá O personagem já tá começando a ficar Na metade da set Ó, lá Coletamos Perfeito Tá pedindo pra gente criar esse daqui É isso mesmo? Tá bom Mas eu acho que não vai ter espaço Pra gente colocar, né Ó, mais uma conquista desbloqueada Perfeito Vamos fechar E colocar Mas eu não tenho espaço Pra colocar esse aqui Precisa craftar mais algumas coisas aqui, viu Vamos pegar mais alguns itens ali Pra gente poder tá Aumentando essa jangada, ok Aqui, aqui, aqui Isso aqui já tá vindo Na nossa direção Já Ó, vem Vem, 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 vem Vamos recolher Vamos pegar mais uma Ó Vem, 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 vem Caraca, que da hora Será que já dá Já pra gente colocar mais um piso? Deixa eu pegar mais uma caixa aqui O bom que essas caixas parecem que tá vindo, né, mano Em direção Será que isso aqui acaba com o tempo? Ó, infinitas caixas Vamos pegar mais uma Que eu gostei disso aqui, cara É bem relaxante, mano Vou ficar estressado Eu vim, vem, vem Jogar esse joguinho aqui, cara Tá, vamos ver se já dá pra produzir Tá muito pequeno aqui, né, cara A gente precisa de espaço Ah, precisa craftar o O outro ali, beleza Ai, caramba Deixa eu fechar isso aqui Vamos craftar Ah, craftar Cinco Beleza Agora vamos Agora fecha Tem que me habituar o jogo ainda Abre o craft E agora sim Já temos o O recurso necessário Coloca um aqui Boa Por quê? Ah, eu não tenho material É isso? É, tá faltando mais material Mas por enquanto Vamos colocar aqui O que tá pedindo a missão A missão tá pedindo Pra gente colocar ele aqui Certo? Ah, peraí Não, tem É, precisa criar Mais alguma coisa aqui É uma xícara também A gente não criou Ah, essa aqui é a xícara Ok Eu fiz o balde E não fiz Ah, eu não li Não deu tempo de eu ler, cara Deixa eu ver o que é pra fazer aqui Ah, peraí A gente precisa Coletar aqui Beleza Ah Eu tava já ficando Com essa dúvida Uai Aí a gente põe aqui Tem que pôr mais? Vamos ver Pegar mais um pouco Não, não dá pra pôr mais não Vamos ver o copo Ah, mano Tô começando a entender Você viu Tem que abrir o baú Pegar as madeiras Já tem aqui Pegar as madeiras Que tem neles As algas As algas, né E pra colocar aqui Ah Então é isso Tá explicando aqui Que a gente faz É Pegar a água do mar E coloca aqui No separador, né Pra ela poder virar uma água Adequada Pode ver que a gente conseguiu ali Vamos beber Aí, garoto Era isso mesmo Certo? Vamos dizer o que tá pedindo aqui Agora a missão Caraca, eu joguei fora aqui Vamos pegar de novo Ah, gente Precisa pôr esse aqui Isso, garoto É Opa Acabamos de fazer isso Beleza? Agora vamos pegar um Um copo com água Não, não, não Aqui, pegamos Boa Desbloqueamos aí O novos recursos Ok? Deixa eu clicar aqui agora Pra ver qual que vai ser A próxima missão Beleza Agora a gente vai precisar É Construir Aqui Ah, já tem Já, já tem Beleza Vamos construir então Essa Essa fogueira aqui Pode ser aqui mesmo Perfeito Ok Ah, craftar um Uma vara de pesca É isso mesmo? Deixa eu ver onde que Que ela fica aqui Deve ser na outra Aqui então Aqui ó A vara de pesca Temos o suficiente Perfeito Depois a gente faz isso Tá? Tá? Pronto E pegar o peixe Boa Mano Tá tudo escuro Escureceu Mano Bastante Tá, vamos jogar aqui A varinha de pesca Pra ver como é que funciona A pescaria aqui Opa Ah, entendi A gente tem que manter Dentro da bolinha ali Ó Ó Ó Ó Ó Ó Aê Mano Boa Peixão bonito Vamos colocar aqui O peixe Cara Onde que tá o peixe? Aqui Eu quero o peixe Que a gente acabou De pescar Coloca o peixe E a gente vai precisar De Aê Mano Que da hora Cara Peixão bonito Rapaz Deixa ele aliançar Já estamos no level 6 Já hein Mano Passou Que a maravilha Que que é isso? Um tubarão Caraca Tem logo um tubarão ali Mano Beleza Vamos pegar esse peixe Poxa Não dá pra pegar não Ah Peguei Rapaz Vamos comer já logo ele Sendo que a gente tem que cuidar ali Tá pedindo pra gente fazer Cadê o peixe? Já comeu Já? Caraca A não tá aqui Isso Bebe um pouquinho de água Aqui também Água mineral Mano Vai segurando Isso Boa Agora vamos produzir Uma lança Aqui Ah Precisa Craftar Pegar mais itens Aqui Vamos pegar mais algumas jangadas Aqui no Tinha uma bem aqui Rapaz Rapaz O tubarão ali Brabo Vou tacar esse negócio nele Ele vai ficar mais brabo ainda comigo Mano Mano Tô no meio do oceano Pronto Acho que já vai dar pra produzir Oxo Não pegou não Foi Tá Vamos Caçar mais caixa Por aqui Ih Rapaz O tubarão vindo Maluco Fica por aí mesmo Deixa eu apacatar uns trecos aqui Hello No tubarão Caraca Maluco Tá muito longe Aquela caixa Deixa eu tentar essa daqui Ah essa aqui já veio Caraca Mano Pronto Vem uma só Vamos castar mais uma caixa Deixa eu ver se já dá pra produzir Beleza Já dá Perfeito Agora o que A gente tem que acertar o tubarão Cadê você meu filho Caraca Isso não é um bom sinal Cadê o tubarão Ai caramba Eu caí mano Olha o tubarão ali Caraca mano Agora a gente cai No rio Vamos esperar o tubarão atacar Ou a gente tem que ir lá Atrás dele Beleza galera Então é isso Fabriquei a lança aqui O tubarão Não consegui acertar ele Eu acho que é só se ele casa Ele vinha atacar a gente Ele tá vindo aqui perto da gente Não consegui acertar ele não Certo Acho que não dá pra acertar Só se ele vier pra cima da gente Me corrija se estiver errado Agora eu vou dar uma farmadinha aqui Pegar alguns baús Pra aumentar essa jangada aqui Pra esse tubarão aqui Não acabar com a gente Beleza Então se você gostou da gameplay E aí mano Deixe seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Se chegou aqui através dele Tá Dá essa moral aí Pra gente conseguir bastante views Aqui neste vídeo E me animar a trazer mais conteúdo Sobre o jogo Beleza Eu conto muito com a ajuda de vocês Certo Então é isso Um grande abraço E fui